Nós tivemos notícia desse desaparecimento por volta de 16 horas do domingo. Ainda assim, mesmo sem o expediente, a gente começou as buscas com equipes de prontidão. Conseguimos obter alguns elementos de informações através de imagens e inúmeras outras fontes de informações que a gente obtém no decorrer da nossa investigação. E por volta de 12 horas, a gente percebeu a última movimentação da vítima. Desde domingo, as nossas equipes, com apoio de outras instituições, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, estávamos nas buscas. Infelizmente, hoje, encontramos o corpo da vítima próximo até da região onde ela reside, num cafezal. Imediatamente, nós requisitamos a perícia, em razão da... para facilitação da identificação dos autores. Continuamos as investigações que já estavam em curso. Como nesse presente momento que estou conversando com vocês, nossas equipes ainda estão preparando mais investigações, estão nas ruas, diligenciando, com o objetivo de identificação do autor. Nós temos diversas informações, as investigações estão muito avançadas, mas como não é o término, ainda não é o momento exato de... de identificarmos para o público de quem seria o autor. Todas as informações que puderem ser remetidas para a Polícia Civil, para a investigação, nos auxiliarão em muito. Nos auxiliarão em muito, como já auxiliaram. Não só as investigações, mas a sociedade tem nos auxiliado muito, principalmente num crime de tamanha violência, e contra uma jovem que era um ícone, um símbolo dessa cidade. Nós sabemos, compreendemos a emoção que se tem ao redor de um caso como esse. Nós sabemos como as pessoas têm uma comoção diante disso, mas sabemos que essa também não é a melhor solução. A solução é a que nós estamos providenciando, através das investigações, submetendo ao devido processo legal, cuja persecução penal se inicia agora na investigação. Nós pedimos auxílio com informações, mas pedimos que a comunidade compreenda que a melhor decisão é aquela que vem pela justiça, para que a gente nunca venha a ver reiteradas as formas de justiça com a própria mão, que muitas das vezes acabam ocorrendo em justiça.